Pode entrar, caralho, senhoras e senhores, Gustavo Bioti e Ana Castella! E aí, e aí? Muito bom, né? Cara, sentou que nem cantor já. Já chegou cantando. Não tem que cumprimentar? Oh, minha vida. Felicidades. Vou ter que tirar esse cara. Essa gata. Que coisa, mano. Parece que sou eu namorando vocês. Parece, né? E parece que eu sou padrinho. Porque eu tô feliz. Menina, meu coração tá pulando. Aqui, Ana, ó, pra você. Ela tá bebendo. Que delícia. Que almo bebe. Vocês chegaram agora? Acabamos de entrar. Já pegaram? Entrou e fez assim, vupi. Eu mijei e peguei. Que barra. Gente, parece que... Dentro do banheiro ela pegou. Parece que eu tô namorando com vocês. Assim, eu tô até... Nem parece que eu tô com o Gustavo aqui. Mas, deixa eu falar, você deu vários rolê em nós, hein? Como assim? Ah, a gente tá aqui, a gente tá ali. Ah, não sei. Foi, não foi. Isso era pra testar nós? Ou isso era o que tava acontecendo? Ou vocês já estavam há muito tempo? Fui bem profundo. Porque eu não entendi nada. Nem eu sabia. Deixa eu te contar que eu nem entendi o que eu falei também. Eu não entendi nada que você falou. Não, a gente, a gente deu, a gente deu, a gente deu o olhar em várias pessoas. Filha da mãe. É, o Gustavo dá em mim há um ano mais ou menos, né, Gu? O quê? Dar rolê é, tipo assim, ignorar? Eu já sabia que ele era meio... O quê? Não, dar rolê. Não, tipo assim, dar rolê não é ignorar o que você tá falando? Não. Nesse sentido? Não. Como assim, dar... Como é que você falou? Dar rolê. Ah, não, é que ele falou de nós dois. Porque eu falo com o Gustavo, ele não me responde, mas já foi muito amigo no passado. Seu cu? É. Dar rolê de, tipo... E olha, eu já dormi na casa dele, com a riba dele e o pouquinho da Índia. Como é que tá pro pouquinho da Índia? Não tá mais entre nós. Mentira. Não tá mais entre nós. Mentira, não tá. Eu não tô entendendo nada de nenhuma palavra que vocês falaram até agora. É o seguinte, o Lucas falou que a gente enrolou pra assumir. Verdade. E é verdade. E foi uma decisão de vocês dois? Ah, vamos, não quero. Ou você estava indo indeciso se ia ou não assumir. Foi mais dela, sim. É, Aninha? Mais dela. Mas eu... Mas eu... Por conta de eu começar agora na internet, eu não saber... Eu não sei como funciona o relacionamento na internet. Então, quando pessoas... Perdão. Então, quando pessoas... Ela quer saber as pessoas... Ela não tem o costume de microfone, tá? Tomando casais se mostram demais na internet. Eu acho que sempre acontece alguma coisa pra separar esses casais, sabe? Eu tinha expressão também. E a gente esperou o momento certo pra se assumir, né? Pra postar mesmo que a gente tava junto. E eu acho que foi realmente mesmo o momento certo pra gente ir. Álvaro, eu tô um ano... Eu também. Ô, Ana, mas você sabe que eu tenho um flash no Miau do ano passado? Eu cheguei no seu camarim, eu achava logo você e a Ana tava lá. No TikTok, né? No... Foi no TikTok? Foi no TikTok. No TikTok, né? Foi. No prêmio. Então, tem um ano que já se conhecem. Não, um ano não. Vai dar um ano agora. Não, a gente se conheceu... Não vai? A gente se conheceu em outubro do ano passado. Olha aí, eu e a Ana teve o calendário. Não sei se você sabe, mas... Não, não. A gente se conheceu... Na conta. A gente se conheceu... A gente se conheceu em outubro do ano passado, que foi quando eu fiz o TVZ. Isso, no TikTok, então. Então foi no TikTok. Foi antes. Eu conheci ela no TVZ. Foi antes do TikTok. A gente se conheceu no programa do TVZ. No dia que eu gravei o TVZ, a gente se conheceu. E quando você viu o Gustavo pela primeira vez, você lembra que você se sentiu? Só de em cima dele. Já de primeira... Você não assistiu, Tophá? É a sua rapariga também? É uma foto de conta do Gustavo. Me produz o sino. Gente, eu nem simo a ler o programa inteiro. Ah, depois ele deu em cima de mim, eu falei, fodeu. Já cinco também, de primeira? Olha, foi. Deu abertura, foi pra cima, né? Aí já rolou uma foto com a... A gente tem a assessoria de imprensa em comum. Aí a gente tava na praia, eu e a assessoria, e aí mandei uma foto pra ela no WhatsApp dela. Falei assim, ó, faltou você aqui. Aí já começou, né? Ai, que fofo. Isso aqui, ela é bem nova, né? Você tem... 22. Você é bem mais nova. Você deu uma piscadinha. Guto também é muito novo. Eu sou muito novo, 22 também. É, 22, o Guto tem. Eu tenho 19. Eu tenho 19. Não, fala a verdade, você tá com... 26. 26. Os dois, 26? Não, eu tenho 19. Eu tenho 19. Um bebê zaninho. Fofinha. É a linha de razão sindicada. Militou. O Álvaro militou. Militou do nada. A toa. Quem militou? O Álvaro saiu que ele pula. Ah, inclusive, Álvaro, inclusive, agora no final do mês, a gente tem dois dias de folga em Maceió, óbvio, pô, fica... Que engraçado, lembrou que eu existo, né? Do lado, é o que foi pra Maceió, né? Faz se fuder, cara. Faz se... Cara, olha, deixa eu falar. Eu, amigo, juro a você. Eu já fui pra casa do Gustavo, eu quebrei as taças todas no final do rolê. Nossa, é, é, é. Eu tive que varrer as taças, assim, ó, catando vidro. Eu tenho vídeo. Eu tenho vídeo do Álvaro. Eu tenho vídeo do Álvaro, o P. Passos, não conseguindo segurar o rodo. Eu falei assim, ai, Marcos, meu, tá vindo a rir. Ah, primeira vez que eu saí com o Gustavo, eu vomitei. Primeira vez que eu saí com o Gustavo. E ele viu o rome na casa dele? Ele não viu, porque quem cuidou de mim foi a Mari e a assessora de imprensa nossa. Mas, aí, no dia, a gente, tipo, dormia em hotel, né? Porque a gente tava se conhecendo. Aí ele dormiu num hotel comigo. E eu queria que ele fosse embora pra eu vomitar mais. E ele não ia embora. Ele não ia embora, meu, meu. Eu pego... Perdão por isso. Não foi. Ah, hoje em dia eu peço ajuda pra ele. Hoje em dia eu que seguro o cabelo. Mas, na época, isso foi no começo. Foi. Foi a primeira vez que a gente saiu. Mas, vocês assumiram o namoro hoje? Hoje. Não, mas, tipo assim, pediu hoje? Não. Quando você pediu? Sábado passado. Mas, aí, vão pedir o bonitinho, de balão, essas coisas? Não, tava tocando. Deixa eu trocar meu boneco. Deixa eu botar meu boneco. Na hora? E aí, ele aqui, ó. O cover do Léo Santana tava cantando. E aí, aonde foi e como foi? Posso contar? Pode. Ah, vou contar. A gente tinha show... Todo mundo vai postar isso. Já tô vendo já o pessoal postando. Vai nada, menina. Gente, fique off. É pra postar, é pra postar. Foi bem assim. Nós tivemos show junto no dia. E aí, a minha assessora pediu dois podrão pra gente. Aí, a gente foi comendo dentro do quarto do hotel. E a gente começou a comer. E eu, depois de comer, eu deitei na cama. Fiquei deitada. Aí, ele, do lado, falou assim, Ana, eu tenho um negócio pra pegar, mas não dá risada na minha cara. Não, vamos com calma. Vamos com calma. Não foi isso? Eu tô, mano. Vamos com calma. Foi assim, eu já tava falando pra ela já há um tempo. Eu corri atrás, todos os meses. Todos esses meses. Então, agora você me pede em namoro. Nada mais justo. E aí, fiquei brincando disso com ela vários dias, assim, dela me pedir em namoro e tal. Aí, chegou nesse dia, ela virou pra mim, não, se for alguém pedir em namoro aqui, vai ser você. Aí, eu falei, Ana Flávia, vai me dar uma loucura aqui, você vai ter que... Vai me dar uma loucura aqui, eu vou pedir, Ana Flávia, você não brinca comigo, não, que eu vou pedir. Aí, ela só riu, assim, ela só riu e deixou aberta, assim, sabe? Ela não falou, não, para com isso. Ela não falou. Aí, eu falei, ah. Porque ela queria também. Então, deixa eu pegar um negócio aqui. Aí, eu já tinha comprado. Não é besta, né? As raparigas se conhecem, é. Amor! Já sei, já sei. As raparigas se conhecem. E aí, eu comprei, eu já tinha comprado um anel de presente pra ela. A caixinha de aliança é um chapéu. De cabói. De cabói. Que fofo, Gull. E eu vou falar um negócio muito legal. Dois dias depois, o pessoal começou a mandar essa mesma caixinha pro Gustavo. Foi. Depois de ter comprado. Sim, só que o Gustavo já tinha comprado essa caixinha. Gente, que bizarro. É uma caixinha que abre e abre em cima do chapéu, assim, é muito bonitinho. É um porta-aliança que abre bem assim, num chapéu. Onde você achou um negócio aí de chapéu? Na internet. É, tem de tudo, né? Esqueci. Tem de tudo, tem de tudo. E eu já pensando onde você procurou, onde você foi comprar de carro, parado, parado. Não, e eu procurei justamente caixinha de aliança em forma de chapéu. E aí, apareceu. Você comprou, senhor. Foi. 20 conto. Aí eu já tinha, já tinha comprado. É. 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 Você gostou mais da caixinha do Daniel. Eu gostei mais da caixa que do Daniel. Que do Daniel. Foi. Peraí, mas você tá morando em São Paulo, não, né? Não, eu tô morando em Londrina. Não. Eu não penso em morar em São Paulo. Amiga, eu vejo isso. Falei isso hoje. Às vezes ela faz umas lives, né? Eu vejo. Essa casa é linda, um feriadinho de madeira, não é? Eu troquei agora. Mas eu vi você fazendo live, eu acho que não tem um meio. Não foi lá? Hã? De manhã? De manhã? Uma live de manhã? Eu acho que você tava de ressaca, eu acho, com sua família. Sim. Eu acho lindo o jeito que você mostra as coisas. Eu acho lindo ver você bebendo. Eu também, eu acho legal. Acho lindo você bebendo. Me sinta o próximo. O que eu tinha perguntado? Ah, tá. Você não pensa em morar em São Paulo. A gente tava, aliás, eu e o Gu, a gente tava conversando sobre isso hoje. Morar junto? Não, não é sobre morar junto. O Gu agora tá morando sozinho, porque perdeu o tipo de cast. Faz uma semana que a gente começou a namorar, mas... É claro que quando a gente namora, a gente pensa um futuro. Só que eu falei pra ele que eu não quero morar aqui em São Paulo. Porque eu gosto muito de Londrina. Então eu falei pra ele que, tipo, eu fico um mês com ele, ele fica um tempo comigo. Eu fico um tempo com ele, eu fico um tempo comigo. Porque é bem fácil, né? Londrina e São Paulo de avião não é longe. É uma horinha, uma horinha e meia. Quarenta minutos até. Na real, assim, na real, do jeito que são as agendas, já tá funcionando assim, já. É, a gente tá muito, tipo, cada um na casa do outro, por exemplo, dois dias eu vou ficar aqui com ele. Aí agora quarta-feira a gente vai ficar em casa, entende? Aí tá sempre sendo assim. É, fica indo e volta, indo e volta, indo e volta. Você também vai pra lá, né? Vou, vou pra lá. Aí vai acabar com o show, sai no show no mesmo dia. É, a gente faz vários shows juntos. Como já tá acontecendo também. É, sexta-feira ela faz... É coincidência que vocês fazem muitos shows juntos. O pai dele vende show. Ah, é? Cuidado. Agora é casadinha. Não, é, casadinha, casadinha. É que meu pai cuida das duas agendas, assim, né? Ele ajuda na agenda da Ana também. É, que uma coisa é tudo, né? Ele ajuda... Tio Marquinhos! Eu chamo ele de Tio Marquinhos? Sim, enfim. Chama de meu bem, ele adora. É? Meu bem. Fazia muito ao invés de meu bem. Mas quando eu via meu bem, eu já... Sua mãe gostou dela de primeira? Eu dei um gato pra ela me gostar. Você deu um gato pra ela primeiro? Coda é o nome do gato agora. Como é o nome do gato? Coda. Coda? Por causa do irmão Urso. Eu dei um gato. Ele é um meu. Lembra daquele filme da... Você conheceu ela a primeira vez? Você ficou chocando com o irmão Urso? Na verdade, a primeira vez que eu conheci ela, eu não conheci o Gustavo. Aí eu fiz um vídeo falando assim... Ô, é... Ô, Gustavo Miodo, você quer me namorar, só que você ainda não sabe. Nossa, isso tá... Pega esse vídeo, gente. Pega esse vídeo, gente. Só que eu não conheci ele. Eu não conversava com ele. Aí ele me mandou um vídeo, tipo, mandando um oi, falando pra gente se conhecer, pra gente tipo, ah, vamos gravar uma música e tudo mais. Foi. No vídeo não aparece ela falando isso. No vídeo ela tá cantando contra mão pra mim. Aí ela falou pra minha mãe, ó, ele quer me namorar, ele só não sabe. Aí eu respondi. Aí eu falei, ó, você toma cuidado que pessoalmente você tem que segurar as coisas que você fala. Gente, os dois aqui, ó. Aí chegou o TVZ. Aí foi onde a gente se conheceu pessoalmente. Aí... Ai, meu Deus do céu. Aí demorou... Ai, saudade de um amor à primeira vez. Porque foi amor à primeira vez. Os dois se conheceram. Essa aqui já fez. Você fez. O interesse é a primeira vista, com certeza, né? O interesse é a primeira vez, com certeza. Ai, eu não faço tempo. Mas assim, a gente demorou, assim, até encaixar tudo assim. Mas as intenções eu tava ali no primeiro, né? Olhar. Querer beijar o Gu, da primeira hora que eu dei a cantada nele, eu já queria. A gente não é besta, né? Mas... Não tá aferrado. Mas na moral... Não tá aferrado, cara. Na moral, eu demorei um pouquinho pra... Pra querer, assim, né? Pra entrar em um relacionamento sério. Porque pra mim, eu sou muito sincera. Então eu sempre falei pro Gustavo. Gustavo, agora não é meu momento de entrar em um relacionamento sério. Aí o Gustavo é apaixonante, né, gente? Até a gente mesmo que é amigo e... A Álvaro se deu em cima dele, ele tá namorando. Pode dar, não ligo, não. Eu não falei, não. Amigo, chato. A gente vai ser Gustavo, eu quero uns quatro anos? Pelo menos. Pelo menos uns quatro anos? É que a gente sempre foi apaixonado por... Você se apaixonava pelo Gustavo. Tudo bem, meu amor. Não gostou? Não gostou? Não gostou, meu amor. Quer que troca? Eu vou sair, eu vou sair. Eu vou sair. Desculpa, as alfitrinhas. É a segunda vez que eu fiz isso hoje. Não falta um canudinho, eu queria um canudinho. Eu pedi, não tinha. Eles não trabalham com canudinho. Eu também tenho mania. Acontece, tá no meio de festa já também. Acontece. Mas o Gustavo é apaixonante, né? É mesmo. O que a gente tava falando, ele é apaixonante. Até a gente que é amigo dele, é apaixonado por ele no sentido... Eu vi o podcast. Você assistiu, né? Ah, tudo. E a gente deu bastante em cima dele e você já tava... Não, mas eu não ligo. Você não é ciumenta? Não. Ah, ele não, né? Você não é ciumenta mesmo. Ela não liga a gente em cima desse gostoso, caralho. Sabe por quê? Sabe por que ela não é ciumenta? Que ele é meu. Ai, caralho, gostoso. E qual que você responde? Como você responde uma dessas? Que ela tá certa. Que ela é minha. Que ela tá certa. A partir do momento que fechou, fechou, né? Me fudir. Até hoje eu tô achando que não tá vivo. Eu chamei vocês com um bar. Vamos tomar um drink. Estamos no fundo de casa. Ei, ei, ei. Tomar uma água. Saúde, gostoso. Coisa boa. Delícia. Viva a vida, gente. Tem que curtir a vida mesmo. Vocês são muito jovens. Eu só, o Hugo não. Não, como assim? Ela me chama de velho constantemente. O Hugo é muito novinho. Não, você já é velho. Você acabou com a gente. Você jogou nele e afetou aqui. Com você. Com certeza. O Hugo achei 27 e às vezes 28, então ele já se sentiu um pouco ofendido. Ai, eu vou fazer 27 esse ano. Mas no dia que eu fizer 20, ela vou me sentir velha. Não me cutuca. Eu vou fazer 28 já. Não fica triste, mas do 19 pro 25 é assim, ó. Você vai ver. Ainda mais agora que... Você me chamou de maricona, Álvaro? Quem pegou isso? Mas por que? Não pode? Pode. Pode, mas aqui não gosta de maricona. Por que? É tão legal. O que é maricona pra você? Maricona é bicha véia. Bicha véia. Ah, maricona é bicha véia? É... Não, primeiro era só bicha. Agora é bicha véia. A bicha, como gente, é porc cast. É porc que não é porc cast. A gente é muito porc. Porc é isso, entendeu? Você tá namorando, Álvaro? Eu tô noiva. Tô noiva. Tá noiva? Tá noiva? Não sabe quando eu acompanha ele, galera? Eu acompanho. Eu acompanho. Eu acompanho. Eu juro por Deus. Eu acompanho muito. Mas eu não sabia que tava noiva. Eu acompanho muito. Foi pedido em Nova York. Eu pedi. Eu pedi. Ah, eu vi. Você pediu? Eu vi, porra. Eu pedi. Lá em Nova York. Que lindo! Você já tá junto com o tempo? E o Gustavo me pediu um hotel. Vai fazer um ano e meio. Tocando, deixa eu botar meu boné. Não, mas aí foi coifado. O meu pedido de namoro, eu pedi. Eu fui no restaurante de jantar. Com dois meses que eu conheci, eu fui no restaurante de jantar. E disse assim, ó. A sobremesa, você escreve assim, quer namorar comigo. Ah, se eu mostrar a foto da sobremesa que ele mandou pra mim. Não, ele escreveu com o dedo assim ainda. Era eu pedir um petit gâteau. Aí veio só o bolo do petit gâteau. Foi igual um petit gâteau. Escrito, você é grossa, mas eu gosto. Vocês tiraram foto disso? Tirei. Tá no meu celular. Não, mas foi o meu pedido de namoro feliz. Não. Mas vou postar. Assumiram hoje, assumiram hoje. Tem um álbum, vocês tem muita foto pra postar? Tem. Porque vocês devem ter tirado muita foto já. A gente tem bastante registro assim, que a gente tira assim do nada assim. Às vezes vim... A Ana já foi e botar... Votuporanga. Votuporanga? Já foi, já foi. Já foi. Vocês fizeram o show, inclusive? Então já. Não, não fizemos. Aquele dia que a gente ia te encontrar. Eu e Rafa. Florianópolis. 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 É praia, caralho. Fernandópolis. Então lá foi off. Foi, foi. Foi conhecer meus avós também, né? Que ela ainda não conhecia. Vai fazer a média, né? Foi fazer a graça. Tem muito cara que é igual nós, assim. Amiga, quando eu conheci ela, o Gustavo me apresentou ela na festa da Flavinha Pavanella. Pode falar. Aham. Estavam lá. Agora tem uma coisa pra revelar. Agora que vocês assumiram eu vou pra lá. Agora eu vou pra lá. Gente, eu nunca vi o Gustavo. Ah, eu já falei. Quando você veio. Gustavo o quê? Bêbado? Eu nunca vi ele sair de casa pra ir pra rolê, Ana. Não, deixa eu te falar pra você. Eu nunca vi. Eu tô levando ele. Aliás, eu tenho muitos vídeos dele bêbado no meu celular. Porque eu pego 42, 43 e toco na boca dele. Não. Se o pessoal achou que só porque eu comecei a namorar eu vou ficar em casa, nem a pau. Eu tô levando o Gustavo. Mas eu tô em choque que você fez isso com ele. Porque a gente é amigo dele há anos. Nunca vi ele bêbado. Nunca vi você bêbado. É verdade. E eu nunca vi... Ele já chorou? Bêbado. Ah, não. Você filmou? Filmou. Ah, não filmei. Sabe por quê? Porque eu fiquei com dó. Mas a gente foi embora de uma balada. Foi isso. A gente foi embora da balada. Ponto final. E aí começou a chorar. Como é que foi? E aí foi ele. Muito legal. Foi muito legal. Ele começou a chorar. Mas aí foi isso. Mas tá bom, né? Porque ele falou, Bc, eu não queria que você fosse embora. Desculpa estragar seu olê. Ah, meu Deus. Eu imagino esse coalinha falando assim. Que fofo. Ah, vou pra fora. Álvaro do céu. Eu sinto a Ana. Ô, amigo, ou você afasta? Meu irmão, vai fora, velho. É. Mas eu sinto a Ana com a nossa energia, sabia, Lu? Isso é preocupante. Mas eu sabia que vocês iam dar certo quando eu conheci a Ana melhor. Eu falei pra eles, pra Rafa, pro Álvaro. Qual é a minha tatuagem? Kenga. E eu já sou casada há um ano e meio. Olha, ela também tá indo. Mentira. Ela tá procurando a Kenga. Olha a maluca. Imagina ela aqui, ó. Rapariga. Eu tenho um uísque e um copo de gelo. Quase igual. Então assim, é tudo fake. Às vezes cai numa maldição dessa, igual a da Úrsula. Vou ter que botar Kenga agora. Não, porque agora você não é mais. E Kenga é doador aqui hoje. Não, mas Kenga não significa que seja Kenga. Não, acho que é espírito de vida. Eu levo isso como espírito de vida. Pois é, tá vendo que a gente pensa igual? Kenga não é Kenga. Kenga não é comentar maldoso. Kenga é ser feliz. Você é Kenga, hein, bicho? É. Eu sou Kenga? Eu não me acho Kenga. Eu não me acho Kenga. Não, mas você era. Eu não era Kenga, mas eu sou Kenga. Você era. É porque hoje ele sabe dispassar. E se eu pegar mais dois que tá aqui fora, que eu já conheço. Claro não. Não, se sair ali perguntando, sobra a boca. Não, tem dois deles aqui que eu já peguei. É mesmo? Eu não expus nada. Eu quero ver junto. Oi? Eu não expus nada. Você vai falar alguma coisa? Aí eu abro também. Abre! Não tem nada pra expomeu. Amigo, eu fiquei com medo. Abre! Dá medo, dá medo, dá medo. Não tem nada pra falar, Gustavo. É só coisa boa. Tá lá. Boa, abre. Eu quero que você abra o seu cara. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso com ele, tá? É verdade. Hoje nós conversamos sobre tudo. Bora lavar roupa suja com o ombro. Ó, vamos liberar. Vocês vão curtir que vocês precisam viver mais. Agora vão curtir que vocês não estão trabalhando hoje. E outra, gente, espera nós sair daqui? Pra gente poder esperar. Não, você não vai entender. Eu vou esperar. Sem ninguém que é do fim? Aham. E o Gu fica até o final? Na verdade, o Gu quer ir embora. Mas eu falo pra ele ficar. É por isso que eu perguntei. Ele fica até o final? Não, ele vai ficar. Ele não quer. Ele vai. Eu nunca tô aqui em São Paulo. Mas eu não falei que quero ir embora, não. Não, agora você não quer. Olha, Rafa. Mas ele chega até a hora, você quer. Olha a primeira DR aí, Léo Dias, aqui no ponto. Ai, gente, foi um prazer. Pra nós, todo mundo. Lindo. Camem hoje juntos pra gente. Vamos fazer o possível. Vamos. Dependendo se ela beber outro copo desse aqui, ó. Ela já acabou também. É um show. Ela já... Me apoia, né? Ah. Outro copo desse aqui. Sabe o que eu falei pra ele? Eu falei pra ele bem assim. Gu, que música você vai cantar aí? Aí ele, ah, vou cantar tal. É legal, gente. Só música chata. Triste. Não. Só música chata. Tipo, Coladinha Em Mim, que é legal. Contramão, que é legal. Você não vai cantar. Espedida de casal, que é legal. Ele não vai cantar. Ué? Ah, é que tem que divulgar o trabalho novo. Tipo, não. Eu juro por Deus. As músicas ele vai cantar não é chata. Eu adoro todas. Mas essas são mais legais. Mas tem as preferidas, né? Qual é a sua preferida dele? Essa é muito boa. Eu adoro essa. É porque eu prefiro todas. Por que não vai? Todas é muito igual. Então pode ir embora. Sou fã dele. Você já era fã dele? Eu era fã dele antes da gente se conhecer. Tô achando tudo muito lindo. Um dia eu dei uma cantada em um menino que eu gostava com uma música dele. Cara, Deus é perfeito em tudo que ele faz. Onde ele põe a mão, ele abençoa. Tudo dá certo. Tamo aqui, ó. Pra você ver. Deixa eu te falar, vocês tão bonitos. Vocês tão lindos. Muito obrigado. Sabe um casal que tá... Também achei. Eu fui muito filósofo agora. A energia tá boa, tá aprovada aqui. Vocês passaram agora na mesa dos dois. Sabe o que é o pior? Porque parece assim que eles são casais de amigos da gente há muito tempo. E não é. É a primeira vez agora que eu acho que se reúne em nós quatro. Mas é por causa disso. Porque a Ana tem a mesma energia que nós. Mas é a primeira vez que a gente senta pra falar como casal, casal mesmo assumido. Então... Olha que honra. Olha que honra. Olha que honra. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Por toda a parceria. Étero, fala irmão. Tamo junto demais, viu? Me dá um abraço. Deus é bom o tempo todo. Oh, muito fãzinha de vocês, viu? Tava toda se tremendo. Eu lembro quando a gente se conheceu que a gente mandou foto pra mãe dela. Pô, mano. Você tava no navio com a minha mãe. Do Lua Santana? É. Aí a minha mãe falou assim, filha, isso aqui eu não casguei. Falei, mãe. Ela falou, meu Deus. O que que eu faço? Aí eu cheguei e volto com ela? Não, ela não falou comigo. Nossa, deu um chute nela. Não sei. Você não lembra, não se preocupa. Eu tava com ele. A gente não tava conversando no dia. Você me contou uma coisinha. E aí a minha mãe ficava me mandando o show dele. Ai, eu chorava na minha casa. Brincadeira. Você é muito sentimental. Você chora? Não é brincadeira. Não é brincadeira. Você chora? Eu choro. 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 Choro e escrevo. Não escrevo música. Escrevo e não escrevo música. A Málico que veio pro bem. A Málico que veio pro bem. Ele não sabia disso. A Málico que veio pro bem. Ele não sabia disso. E aí a história é muito mais complexa do que a galera sabe. Por trás a gente viveu muita coisa assim. Até que desse certo. Então muita gente não sabe de todos os obstáculos que foi necessário passar. Então eu chorei mesmo. Chorei. Ela chorou e a gente teve dificuldades. Chorou numa ligação já. Teve dificuldades. Não sabia desse seu lado chorão, tá? Tô achando muito fofo. É bonitinho chorando. É. Imagina, porque ele já tem cara de fofo. Imagina agora o Gustavo chorando. Grava. Filma, viu? A próxima filma. Não, agora não tem porque eu chorar mais de tristeza. Mas eu termino. Você não sabe, ela pode fazer algo quando você chorar. De tristeza. Eu acho que ninguém pegou. Só eu e ela. E você pegou bem de live. Eu nem ouvia. Nem eu também. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, a gente se olhou. Uma parquinha surgiu agora aqui. E você tá aqui perdido. Aí ela tem. Quando ela tá próxima do ponto, aqui da bebida, ela começa... Dá uns negocinho de porquinho. Mas a gente tava... A gente foi jantar hoje. Jantar de... Jantar de namorados. E a gente acabou bebendo. Eu bebi. Eu não sei. É porque ele é gordinho. Já tá calibrado. É porque ele é gordinho. Por isso que ele não pega tanto. Eu já sou magrela, né, gente? Palito de dente. É por isso que pega mais rápido. Gustavo, você tá pensando. Galera, quando eu falei que precisava de mais um copo desse, era mentira. Não vai precisar do próximo. Não vai precisar do próximo. Eu vou dançar muito hoje, meu Deus. Eu vou dançar muito hoje, meu Deus. Amigo, deixa eu falar. Dá um gole aqui. Eu ia botar agora um pouquinho seu copo. Bota, pelo amor deus. Porque se eu beber... Eu tô... Eu tô bem. Eu tô bem. Ok, bota aqui. Vai, joga tudo. Eu bebo o Dugu. Joga, joga tudo. Já é bem louquinha. Gente... Vamos marcar o pé do pijama? Vamos! Na casa do Gu. Por favor! A casa dele é a Alexa. Alexa é a janela sozinha. Então é isso, né? Tô sabendo que o Toquinho já tá aqui atrás. Olha ele aí. Tô sabendo que o Toquinho... Deixa eu falar. Vocês são perfeitos. Obrigado por estar aqui. Juro por Deus. Vocês são demais. A gente que agradece. Obrigado por estar aqui de verdade. Muito massa que a gente veio conversar com vocês. Fiquei muito feliz de ver vocês dois. Você sabe o tanto que eu gosto de vocês dois. É que tem mais 40 oportunidades que a gente vai estar aqui. Com certeza. E vamos marcar da gente falar fora, né? Vamos. Vamos comentar a sua foca de verdade. Eu vou acreditar mais nela em falar vamos marcar. Porque você... Não, eu vou mesmo. Você eu sei que vai. Eu vou. Você eu sei que vai. Faz um grupo com a gente, Ana. Faz um grupo com a gente. A gente faz um grupo. Um grupo! Odeio, mas eu converso. A Álvaro foi em direta. Não vamos fazer grupo não. Vamos deixar no... Cada um no seu. Pois então tá. A gente se vê. Tchau! Clube de direto. Clube de direto. Daí fofoca. Não vai embora. Real, já tá acabando aqui. Tá acabando. Quanto tempo tem? Quanto tempo tem? Meu! Já tá acabando. Obrigado. Obrigado vocês. Tô já me bichando. Valeu amigo. Não vai embora mesmo não, tá? Não vamos, não vamos. Eu vou cantar tarde. Já? Não deixa mesmo, mano. Tô muito animada pra hoje, vai ser legal. Vai. Quanto tempo tá acontecendo? Espera a gente, quero a gente dançando no palco. Tchau, mano. Tchau, mano. Tchau, tchau.